Antes de começar o tour pela minha mansão, eu quero já pedir desculpas pra vocês pelas oscilações de áudio Porque eu gravei com meu celular, meu celular, principalmente quando eu uso a câmera frontal, ele fica com áudio bem ruinzinha Preciso muito trocar esse celular, porque o microfone dele já era Mas eu espero muito que vocês gostem, e se vocês quiserem mais vlogs como esse, mostrando coisas Ou quando eu for decorar mais e tudo mais, vocês vão entender depois Se vocês quiserem mais, já comenta aqui abaixo e deixa muito like nesse vídeo, tá bom? Então, bora pro vídeo! E aí pessoal, tudo bem? Que a Caju e sejam bem-vindos a mais um vídeo E estamos aqui hoje para fazer o quê? O quê? O quê? Tour! Tour da minha mansão! Uou! Sim! Um tour! Vocês pediram? E aqui estamos? Mentira, ninguém pediu nada Mas eu vim aqui mostrar a minha mansão pra vocês, porque a Caju agora mora sozinha E aí eu continuo sem olhar pra câmera, eu tenho que olhar pra cá e não pra cá Mas gente, eu vim mostrar a minha mansão pra vocês hoje E eu espero que vocês gostem do primeiro vlog E aqui ó, vocês já estão vendo que é a entrada da casa Ó, vou fazer assim Pra dar o quê? Aquele mistério Mistério, mistério pra vocês Mas então partiu ver? Então aqui ó, temos o portão Zera Meu portão o quê? O portão da mansão, gente Esse aqui é o portão da mansão Olha que lindo Olha que lindo isso aqui ó Varal, varal o quê? Conceito Conceito da casa da Caju E olha a moto passando Uhuuu Mas aqui ó, aqui tem umas tintinhas, entendeu? No cantinho, ó O chão, conceito Conceito do chinelo de dedo E aqui é a entrada da mansão, gente Olha só Olha que linda Aqui em cima É... Cadê, gente? Aqui tem um toldo Esse toldo é pra tampar a garagem Eu uso? Não Então eu botei ele todo e ele pra cima Porque não tem carro pra tampar, então não tem necessidade E logo quando você chega na minha casa Você já vê essa planta Quem lembra desse plantão Que tá toda coisada? Mas esse plantão ficava no meu antigo cenário Lá na casa dos meus pais E eu trouxe pra cá Porque eu acho essa planta a coisa mais linda Sei o nome dela? Não, não sei Mas eu acho ela a coisa mais linda E aqui a gente já tem essa janela Que vocês já vão descobrir Da onde que é Mas então aqui é a entrada A gente já entra pra onde? Lavanderia Com o quê? Tapetinho, né? Dos truques de tricô Eu gosto muito, muito de tricô De tricô não, né gente? Crochê Acho a coisa mais linda Então a gente tem Aqui a gente já tem essa portinha aqui De correr Tá suja? Talvez esteja Mas temos portinha de correr aqui Pra tampar a lavanderia Porque se não, gente Aqui é terra vermelha Como vocês podem ver o chão Esse chão tá limpo Só que ele já tá todo manchado Porque aqui é terra vermelha E aí, meu Deus Mas ó Chegamos aqui no meu conceito Primeiro conceito aqui da casa É o quê? Meu tanque Que é o quê? Onde eu lavo minhas roupas Por quê? Tenho máquina de lavar? Não Mas a gente tem um tanque Então a gente lava as roupas No tanque mesmo Isso aqui é o quê? Isso aqui é decoração, gente Vocês vão falar que isso é bagunça? Decoração Isso aqui é conceito Última moda em Paris Tá bom? Então aqui temos o meu tanque Uh E aqui jaz Jaz Uma suculenta E o moço do sorvete Passando na rua E caso não é capaz De cuidar de uma suculenta Olha, eu consegui matar Minha suculenta Faz sentido nenhum isso Mas tudo bem Vindo aqui A gente tem aqui A Janelovski E aqui já tem a Portovski Do meu Eu ia falar do meu parque Mas não É da minha cozinha mesmo E aqui o quê? Também a última moda em Paris A lixeira Apresento-lhes lixeira Coisa mais linda Isso aqui, ó, conceito Isso aqui é tudo conceito, gente Não tem nada de bagunça nessa casa Isso aqui, ó Última moda Última moda por quê? Porque é bonito Mas então aqui A gente tem a janela da cozinha A gente já entra como? Ó Já entra como? Vendo aqui O eco que tem na minha casa Mas vamos lá Temos aqui a minha super mesa De jantar Olha que coisa linda Olha essa mesa Conceitual Lindíssima Combinando, entendeu? Com a decoração toda da casa Com mais o quê? Crochê Eu amo crochê, gente Eu sou assim, ó Tem uma senhora de 80 anos dentro de mim Mas, ó Bonitinha a minha mesa Talvez a pintura esteja um pouco gasta Talvez a pintura esteja um pouco gasta Mas isso aqui é o quê? É moda A gente finge que é conceitual Mas a minha porta Minha portinha de vidro Eu adoro essa porta Tá um pouco suja Mas eu adoro essa porta E essa é a vista Da minha cozinha Olha ali Aquilo ali também, gente Aquilo ali, ó Não é serviço mal feito, tá? Não é Aquilo ali é conceito, gente Foca no conceito A gente tem aqui A minha pia da cozinha Olha só Caju, você sempre está com a louça lavada? Sempre a pia limpa? Gente, eu não aguento pia cheia de louça Eu lavo louça o dia inteiro O dia inteiro lavando louça Aqui a gente tem a minha lixeira Que fica na parede Eu amo essa lixeira Paninho de pia também conceitual, entendeu? Meu filtro Gente, esse aqui Eu amo meu filtro Quem instala o meu filtro? Eu mesma Cajuzeira, ok Hidráulica, entendeu? Eu mesma instalei o meu filtro E eu amei Que ele ficou bonitinho aqui no ladinho da pia Que minha pia é enorme Como vocês podem ver, né? Couve ali certinho Virando aqui temos O meu pujão de gás Com o meu super fogão De quatro bocas Que não é automático E aí a gente usa o que? Isso aqui Vocês já viram isso aqui? Gente, isso aqui é pra fazer fogo Nisso aqui Porque senão não funciona A gente tem aqui A minha super geladeira Que é menor que eu Ela consegue ser mais baixa do que eu Aham E o meu super E lindo E cheiroso Maravilhoso Micro-ondas Tá vendo que tá tudo amarelinho Assim, ó Isso aqui é o que? Isso aqui é moda, entendeu? Isso aqui é conceito Tá? Não quer dizer que isso daqui é velho Não É novão É novo, última moda Aham É super novo, gente Vocês estão Quem falar que isso daqui Não é uma geladeira nova Tá com inveja, entendeu? Aqui eu tenho o meu super armário de cozinha Olha só Isso aqui também, gente Isso aqui também, ó Não é falta de armário Não Isso aqui foi totalmente planejado Total Isso aqui, ó Tudo planejado Não tem nada que não foi planejado nessa casa Mas, gente Brincadeira da partinha Caju não tem dinheiro pra comprar o armário Então vai ficar isso aqui mesmo E eu gosto do jeito que tá Acho que tá arrumadinho Tá bonitinho E eu botando minha mão na frente Vocês estão vendo nada, né? Mas eu acho que tá bonitinho Tá ajeitadinho, ó Cozinha tá bonitocinha, gente Tá bonitocinha E essa geladeira aqui Ela é, ó Antiga pra caramba Ela era da minha irmã Vejam Uuuuh Cheíssima geladeira Ela era da minha irmã Muitos anos atrás Tava guardada lá em casa E eu pretendo envelopar ela Sabe? Colocar outra cor nela Eu ainda não sei Que cor que eu vou colocar Deixem sugestões aí nos comentários E eu quero envelopar também O micro-ondas Dá pra envelopar essa parte aqui de plástico E eu acho que vai ficar bem, bem legal Fazer ele bem colorida Porque eu quero minha casa bem coloridinha Então aqui em cima ficam os meus chás Patrocina nóis Eu amo chá, então tá tudo ali E aqui eu tenho uns potinhos de cup noodles Por quê? Porque isso aqui é última moda, entendeu? Mas tem um segredo aqui Nesses potinhos de cup noodles Que seria o quê? Minhas balinhas Minhas balinhas aqui macias Porque eu gosto Porque a caju é um pouco infantil Nesse sentido assim Ela tem um paladar infantil Então ela come balinha de maçã verde Aqui ficam meus copos Todos que combinam uns com os outros Como vocês podem ver Minhas super canecas Olha só, tá faltando uma E aqui pratos e tudo mais E comidas E muitos cup noodles Porque eu não sou obrigada a nada, né? Aí aqui Temos as minhas tapuers Originais Originais Quem falar que não é original isso aqui Tá com inveja Vem as tapueres Lindas Aqui fica super panelas Olha, eu tenho muitas panelas Como vocês podem ver Mal cabe dentro do armário Pra você ver o tanto de panelas Que eu tenho E as gavetas aqui, gente Isso, ó Bagunça, entendeu? Talheres Aí aqui tem mais Olha só Cheíssimas Minhas gavetas Meus paninhos Tudo aqui E aqui fica 55 mil sacolinhas Com o meu Né? Novíssimo Virando pra cá A gente tem o quê? Minha sala Olha o tamanho dessa televisão Gente, maravilhosa Minha televisão Maravilhosa Olha esse sofá Meu sofá também Sensacional, gente É muito confortável esse sofá Vocês não tem noção Mas aqui a gente tem O meu lírio Meu lírio que não flore Não flore Não sei falar Mas ele não quer florir Mas tá ali meu lírio Maravilhoso Virando pra cá A gente tem o super corredor da Caillou Olha só Primeira porta Nós temos o quê? Tcharam Banharovski Tem esse armário aqui Eu amo esse armário Ele é maravilhoso E olha Estamos aqui no banheiro Acender a luz Porque tá escuro hoje Mas olha só Temos a minha pia Com uns produtos Que eu uso basicamente Todos os dias Meu sabonete Minha pia Ela tá sempre molhada Percebam Sempre Por quê? Por quê? Por quê? Porque a caju Lava a mão O dia inteiro Eu amo lavar a mão, gente Se eu tenho essa mania A minha mania é essa Qual que é a mania da caju? Lavar as mãos Eu lavo a mão o dia inteiro Mas continuando Temos aqui A patente Temos o vaso sanitário A privada Chão como quiser Meu chão está sujo? Não, gente Ele é manchado mesmo Porque é novíssimo Novíssimo Esse chão aqui é novíssimo Aí ali ficam meus podrutos Entendendo dos cabelos Que são muitos Como vocês podem ver Eu uso muita coisa no meu cabelo E o meu super chuveiro Que esse chuveiro aqui é maravilhoso E ali é a janela Que dá direto pra lavanderia E é isso O banheiro é isso Do ladinho aqui do banheiro A gente vai apagar a luz Porque eu ainda não sou sócia Da CPFL Mas aqui do lado do banheiro A gente tem o que? Uh Meu escritório Gente, olha só A gente entra A gente já vê esse tapete novo Entendeu? Que eu ganhei da minha irmã Que era dela Tem esse sofá Tem esse sofá Olha meu sofá Esse aqui é um sofá Sofá conceito Colchão de solteiro Entendeu? Que tem aqui uma cobertinha E ele é bem confortável Eu adoro esse sofá Uh Esse sofá Esse colchão E ali ficam as minhas almofadinhas E a minha bateria tá acabando E aqui fica o cenário Olha só Aquilo ali é o que, Caju? Decoração, gente Decoração O que que eu vou fazer com aquilo? Eu ainda não sei Mas fiquei com dó de jogar fora Era a moldura do meu espelho Mas, ok Temos a minha plaquinha Decorações Uh E a minha lojinha Tô vendendo, viu? Janela Ops Que é a janela que apareceu No começo do vídeo E aqui é onde a mágica acontece, né, gente? Meu canal tá aqui o que? Fazendo o que? Merchan? Né? Tem que fazer o merchan Da vida Mas aqui, deixa eu acender a luz Temos aqui, então, meu PC Estúdio PC Link tá na descrição Temos aqui o meu som Maravilhoso Eu amo meu som E aqui Ideias de vídeos E tudo mais Coloco tudo aí Meu PC Aliás Meus monitores Caju, por que você colocou um monitor Em cima do outro? Porque eu acho melhor Para as lives Eu acho que fica mais fácil É aqui no teclado E tudo mais, né? Bagunças Aqui fica a outra caixa de som Com o modem E o meu ar-condicionado Que é diferenciado Como vocês podem perceber E ali é o conceito O conceito da meia suja Que fica no cantinho da mesa Saindo aqui Do escritório O escritório Temos aqui A última porta da minha casa A porta da esperança Que é o quê? O meu quarto Com o conceito De lençol De hospital Olha só que lindo O meu lençol de hospital E ali fica a minha cômoda Ali fica o meu veneno Porque eu preciso desse veneno Porque eu tenho alergia a mosquito Então tem que usar estranho A janela O que dá direto para a rua Olha só que maravilha E virando para cá Temos o meu super guarda-roupas Com a minha cesta de roupas Cesta de roupas Conceitual É comprista? Aqui não É cesta de roupa suja mesmo Guarda-roupa Vou mostrar por dentro? Lógico que não Porque está uma zona só Mas temos aqui a minha cama Caju você sempre deixa a cama arrumada Caju tem toque Caju arruma a cama todos os dias Mas é aquilo né Antes arrumado do que bagunçado Eu falo isso Nada a ver Aqui tem essa cômoda Que muitos de vocês já conhecem também Que era cenário antigo lá Da casa da minha mãe Que eu adoro essa cômoda E eu vou envelopar ela também Aqui nessa sacolinha Eu tenho alguns espelhos Olha só Que eu vou pendurar depois Para fazer a decoração dessa casa Porque está precisando né Aqui Temos alguns livros Livro dos Espíritos O Segredo E não sei o que Da Felicidade Eu já li todos eles Esses dois Esse aqui eu leio um pouquinho Cada dia Temos aqui Essa fofura Olha que coisa Valida Meu Deus Minha sobrinha e minha irmã E eu sempre tenho Essa tomada Caju Por que tem uma tomada Em cima do seu negócio aqui? Gente Isso aqui é ouro É ouro Perto da cama Não tinha nenhuma tomada Nessa parede Eu precisava dar uma tomada Me tinha uma tomada Em cima da cômoda Não estou nem aí E olha só Conceito O conceito do fio Que saiu da outra tomada Entendeu? Esse aqui Esse aqui foi tudo planejado Tudo planejado E olha só Tomadinha do lado da cama Gente Vai pegar fogo Na minha cômoda? Não vai gente Porque tem plástico Aqui embaixo também Tá tudo bem Ela está presa Está presa E eu gosto Dessa tomadinha aqui Deixa eu arrumar ela Porque ela está presa Mata meia e solta também E é isso Minha tomada Em cima da cômoda Que saiu da outra tomada E é isso Daí cajuzeira Das gambiarra Tudo Tour na minha mansão Eu amei Amei fazer esse tour Para vocês Mostrando todo o conceito Todo o planejamento Da minha casa Entendeu? Meus itens Igual eu falei para vocês Da cozinha São todos doação Eram da minha irmã O microondas E a geladeira Era da minha irmã O fogão Era da minha prima A mesa também Era da minha irmã Esse tapete Que está aqui no escritório Era da minha irmã Tem várias coisas De doação Uma coisa que eu comprei Foi a cama Que eu já tinha O guarda roupa Eu ganhei de presente também Este guarda roupa aqui Ganhei de presente também Mas ele é novo Ele não é usado Acho que é a única coisa nova Que tem na minha casa É o guarda roupa A cama Que eu tinha Deixa eu ver o que mais Computador É novo E eu não consigo olhar para a câmera Eu fico olhando para a minha cara Só O resto era tudo usado Mas A casa está aqui Minha mansão A casa tem um probleminha A casa do rua Ela fica dançando Não parece duvida Mas não era isso Espero que vocês tenham gostado Do tour Pela minha mansão Eu preciso de um nome Para essa casa Comenta aí um nome Para a casa Que eu quero muito saber Suas opiniões Mas me conta aí O que vocês acharam E eu vou decorar mais Inclusive A minha sala Não tem absolutamente nada E eu preciso Comprar a TV Sofá Decorações E tudo mais Estou comprando aos poucos Porque né A gente não está tendo Muita grana Sobrando Mas aí você está Não esquece de avaliar Esse vídeo Clicando muito em gostei E se inscrever Aqui nesse canal Caso ainda não seja um inscrito Ou inscrito Deixa eu comentar aqui abaixo O que vocês acharam Da minha casa Da caju ofegante Andando pela casa Porque né gente Word Word é difícil Mas eu espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem Outros vídeos Outros vlogs Mostrando o meu dia E tudo mais Comenta aqui abaixo Que eu quero saber Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau